Amor infinito tu és Motivo da minha existência Como tu, no mundo eu nunca vi igual Mãe tu és, magia sem definição Posso duvidar de tudo, duvidar do mundo, mas de ti jamais Venha o que vier, tu sempre serás a minha mamãe Mamãe, adoro ver teu sacrifício mesmo estando longe Ai que saudade De acordar ao teu lado e sentir aquele abraço forte Mamãe Ai que saudade De olhar bem nos teus olhos E me sentir bem protegida Mamãe Tu fazes de tudo pra não deixar passar-me fome Batalhas, batalhas e lutas Que travaste por mim Obrigada mamãe Obrigada mamãe Obrigada mamãe Obrigada mamãe Obrigada mamãe Posso duvidar de tudo, duvidar do mundo, mas de ti jamais Venha o que vier, tu sempre serás a minha mamãe 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 Adoro ver teu sacrifício mesmo estando longe Mamãe Mamãe Ai que saudade De acordar ao teu lado e sentir aquele abraço forte Mamãe Ai que saudade De olhar bem nos teus olhos E me sentir bem protegida Mamãe Alô mamã Oi filha Boa noite Boa noite mamãe Como estão aí? A gente está no sério Não tem vocês aí Também está tudo bem mamãe Você foi da escola? Sim fui Mas vem mamãe Está a ser muito cansativo Obrigada mamãe Obrigada mamãe Ai que saudade De acordar ao teu lado e sentir aquele abraço forte Mamãe Ai que saudade De olhar bem nos teus olhos E me sentir bem protegida Mamãe Ai que saudade De acordar ao teu lado e sentir aquele abraço forte Mamãe Ai que saudade De olhar bem nos teus olhos E me sentir bem protegida E me sentir bem protegida Mamãe Que colas Que colas no debate Obrigado.